Deixe minha vida de lado, nem ligue pra mim Não troco minha vida de gado por mulher ruim Depois de muito tempo inventa de me rastrear atrás de confusão Pois saiba quem procuraste e sempre a vaquejada foi minha paixão Vou quebrar teu iPhone e sair da tua vida E se arrepender desconto na bebida Pra me controlar tem o meu alazão Eu só olho pra trás pra ver se o boi valeu ou não Vou quebrar teu iPhone e sair da tua vida E se arrepender desconto na bebida Pra me controlar tem o meu alazão Eu só olho pra trás pra ver se o boi valeu ou não Deixe minha vida de lado, nem ligue pra mim Não troco minha vida de gado por mulher ruim Depois de muito tempo inventa de me rastrear atrás de confusão Pois saiba quem procura acha e sempre a vaquejada foi minha paixão Vou quebrar teu iPhone e sair da tua vida E se arrepender desconto na bebida Só pra me controlar tem o meu alazão Eu só olho pra trás pra ver se o boi valeu ou não Nosso vereador, bebe aí Estourado do meu iapim, tamo junto, irmão Alê, meu Deus Teu primo Eric Lima, diferente A galá de estudo A galá de estudo Se tu quer me deixar, me deixa devagar Vai me deixando aos poucos pra eu me acostumar Se tu quer me deixar, me deixa devagar Vai me deixando com cuidado pra não magoar Vamos fazer assim, não chama mais de amor Porque foi desse jeito aí que tudo começou Aquele beijo bom, o beijo só no rosto E logo em seguida afasta o seu corpo Assim meu coração logo vai perceber Que a única saída é tentar te esquecer Se tu quer me deixar, me deixa devagar Vai me deixando aos poucos pra eu me acostumar Se tu quer me deixar, me deixa devagar Vai me deixando com cuidado pra não magoar Vai me deixando com cuidado pra não magoar Bora meu parceiro Zé de Carrito Lá em Natal, Renato Norte E a sua esposa, Rafaela Tamo junto, irmão Vamos fazer assim, não chama mais de amor Porque foi desse jeito aí que tudo começou Aquele beijo bom, o beijo só no rosto E logo em seguida afasta o seu corpo Assim meu coração logo vai perceber Que a única saída é tentar te esquecer Se tu quer me deixar, me deixa devagar Vai me deixando aos poucos pra eu me acostumar Se tu quer me deixar, me deixa devagar Vai me deixando com cuidado pra não magoar Se tu quer me deixar, me deixa devagar Vai me deixando aos poucos pra eu me acostumar Se tu quer me deixar, me deixa devagar Vai me deixando com cuidado pra não magoar Se tu quer me deixar, me deixando com cuidado pra não magoar Olha meu parceiro Fernando Caroso Meu parceiro Carlinhos Guerra também tá junto com o Raquel Você mudou comigo Não fala mais da nossa relação Eu tô querendo te levar a sério Você brincando com meu coração Se não dá mais, o que aconteceu Por favor me dá uma resposta Me diz se o culpado fui eu E não acaba não Eu não sei o motivo, me diz o problema Estou sem o abraço da minha morena E sem você não consigo rir E não acaba não Eu não sei o que faço sem você aqui Se eu errei, peço perdão, não vou te deixar ir Mas tem uma coisa pra te dizer Eu amo você Olha meu parceiro Fernando Caroso Chacra dos irmãos É diferente do meu bem Olha você mudou comigo Não fala mais da nossa relação Eu tô querendo te levar a sério Você brincando com meu coração Se não dá mais, o que aconteceu Por favor me dá uma resposta Me diz se o culpado fui eu E não acaba não Eu não sei o motivo, me diz o problema Estou sem o abraço da minha morena E sem você não consigo viver E não acaba não Eu não sei o que faço sem você aqui Se errei, peço perdão, não vou te deixar ir Mas tem uma coisa pra te dizer Eu amo você O paredão do raquê Paredão pai e filho Olha meu bem E eu não sei o que faço sem você E a segunda aqui, aqui na seta puxando tudo Bora meu parceiro Jair de Carlito e a sua esposa Rafaela Vale Natal, Rio Grande do Norte Vê que às vezes a distância nos persegue E coloca empecilhos no amor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra relação Toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Se não, mais algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Como a água e o mar Eu, Marcelo Luciano Bezerra E sua esposa Bruna Eu tô vendo que é junto com o Raquel Amei, meu Vê que às vezes a distância nos persegue E coloca empecilhos no amor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra relação Toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Como a água e o mar E quando isso acontecer E quando isso acontecer A pegada é a pergunta Vou te pegar de jeito Vou ficar na tua mente Vou te pegar de jeito Vou ficar na tua mente E ela gosta do raqueiro Da pegada é diferente Vou te pegar de jeito, vou ficar na tua mente Ela gosta do raqueiro, dá pegada diferente Vou te pegar de jeito, vou ficar na tua mente Ela gosta do raqueiro, dá pegada diferente Vou te pegar de jeito, vou ficar na tua mente Ela gosta do raqueiro, dá pegada diferente Vou te pegar de jeito, vou ficar na tua mente Ela gosta do raqueiro, dá pegada diferente Vou te pegar de jeito, vou... Também tá junto com o raqueiro Alô tiozinho Alô meu parceiro Ronaldo Tamo junto meu irmão A melhor avião Meu primo irmão morre, também tá junto com o raqueiro Alô Piauí Cuida meu bebê Meu parceiro é Mauri A galera do estúdio, diferente Em cima do meu cavalo, olhando meu celular Tô lendo uma mensagem, ela acabou de mandar Tô sem acreditar Tô sem acreditar Como é que eu vou derrubar esse boi? Sem minha cabeça só tá pensando em nós dois Sem minha cabeça só tá pensando em nós dois E esse é o irmão vaqueiro E esse é o irmão vaqueiro Rafinha da Segla, puxando tudo Torque São Matheus, nomeou Iapi Alagoas, também tá junto com o vaqueiro Torque São José, também tá junto com o vaqueiro E esse é o irmão 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 vaqueiro Meu parceiro é Irmão Vaqueiro É o irmão vaqueiro Qual será a sensação que ela sente e se olha no espelho e vê que é a mais gata? Ida de novice e olha de felina tem que ter cuidado se não mata Abusada, lá na vaqueada com a cara fechada Abusada Ai meu Deus, olha o jeito que ela passa aqui que nem tem de nada Ai meu Deus, me dá santa paciência, tem gente que não aguenta Ai meu Deus, vi ela de cantinho, reparei no jeitinho, daca de cabelo, caqueado Quem me dera ser o cara, quem me dera ser abençoador E qual será a sensação que ela sente e se olha no espelho e vê que é a mais gata? Ida de novice e olha de felina tem que ter cuidado se não mata Abusada, lá na vaqueada com a cara fechada Abusada Ai meu Deus, olha o jeito que ela passa aqui que nem tem de nada Ai meu Deus, me dá santa paciência, tem gente que não aguenta Ai meu Deus, vi ela de cantinho, reparei no jeitinho, daca de cabelo, caqueado Quem me dera ser o cara, quem me dera ser abençoador É pra tocar no seu paredão CS Music, vai com ele cantor E MD Download Faz reposar um Reposar um novo Oi, me diz aí como tu tá Quando eu vou te abraçar E quando eu vou te beijar Esse amor é tão cruel Não vai dar para A verdade eu vou conseguir te amar Só pela tela de um celular Não dá para matar um amor Só pela tela de um celular Só pela tela de um celular Assim eu não vou conseguir te amar Não dá para matar um amor Só pela tela de um celular Só pela tela de um celular Assim eu não vou conseguir te amar Jairu, 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 Nicole Oi, me diz aí como tu tá E como tu tá Quando eu vou te abraçar E quando eu vou te beijar Esse amor é tão cruel Não vai dar para A verdade eu vou conseguir te amar Só pela tela de um celular Não dá para matar um amor Só pela tela de um celular Só pela tela de um celular Assim eu não vou Não dá para matar um amor Só pela tela de um celular Só pela tela de um celular Assim eu não vou conseguir te amar E como tu tá Então vai te amar Não dá para matar um celular Não dá para matar um celular Ale convinced A vida É a vida Assim eu não abenço Na liga safadinha hoje quer sentar no seu giro Vou te chamar de amor e vou pedir com carinha Só pra ver você quicar, quicar no escurinho Vou te chamar de amor e vou pedir com carinha Me foca que eu gosto, com o dedo escurinho Ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho De pente arrondado, bigodinho fininho Assim tu me fez gozar, baby Tu me fez gozar, baby Galega safadinha hoje quer sentar no seu giro Vou te chamar de amor e vou pedir com carinha Só pra ver você quicar, quicar no escurinho Vou te chamar de amor e vou pedir com carinha Me conta que eu gosto, com o dedo escurinho Ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho De pente arrondado, bigodinho fininho Assim tu me fez gozar, baby Tu me fez gozar, baby Yeah, 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 yeah Minha mulher tá me ligando, me mandando ir embora Eu disse que ainda tá cedo, não deu nem umas 10 horas Ela disse pra eu ir logo, porque eu tenho mulher Senão ela vai brotar e desmanchar o cabaré Minha mulher tá me ligando, me mandando ir embora Eu disse que ainda tá cedo, não deu nem umas 10 horas Ela disse pra eu ir logo, porque eu tenho mulher Senão ela vai brotar e desmanchar o cabaré Enquanto isso eu tô, só curtindo a brisa Balde de cerveja e quatro rapariga Enquanto isso eu tô, só curtindo a brisa Balde de cerveja e quatro rapariga Enquanto isso eu tô, só curtindo a brisa Balde de cerveja e quatro rapariga Enquanto isso eu tô, só curtindo a brisa Balde de cerveja e quatro rapariga Minha mulher tá me ligando, me mandando ir embora Eu disse que ainda tá cedo, não deu nem umas 10 horas Ela disse pra eu ir logo, porque eu tenho mulher Senão ela vai brotar e desmanchar o cabaré Minha mulher tá me ligando, me mandando ir embora Eu disse que ainda tá cedo, não deu nem umas 10 horas Ela disse pra eu ir logo, porque eu tenho mulher Senão ela vai brotar e desmanchar o cabaré Enquanto isso eu tô, só curtindo a brisa Balde de cerveja e quatro rapariga Enquanto isso eu tô, só curtindo a brisa Balde de cerveja e quatro rapariga Enquanto isso eu tô, só curtindo a brisa Balde de cerveja e quatro rapariga Enquanto isso eu tô, só curtindo a brisa Balde de cerveja e quatro rapariga Música